Meus queridos e minhas queridas, olha só o que acabou de sair, mais um trailer de Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranha-Verse, parte 1 do Across the Universe. Não, é o seguinte, olha só, saiu o primeiro trailer de Aranha-Verse 2, o Homem-Aranha Across the Spider-Verse, parte 1. É o primeiro vídeo que a gente tem aqui, o primeiro trailer de Aranha-Verse 2. A animação da Sony que foi um sucesso absurdo na primeira parte, no primeiro filme. E agora tem a sua segunda parte que foi liberada na CCXP Worlds e a gente vai assistir agora esse trailer. Vamos comigo, eu só sei que o título é diferente e tá escrito Part 1, ou seja, vou ter duas partes, será isso mesmo? É Homem-Aranha Across the Spider-Verse e não Into the Spider-Verse, né? Vamos ver, não é Aranha, Homem-Aranha no Aranha-Verse, é Homem-Aranha dentro ou viajando no Aranha-Verse. Vamos ver que eu não sei nem o título em português ainda. Vem 1, e 2, e 3, e foi! Enquanto isso, em outro universo. Vai mais! Olha todos os universos, olha Gwen. Caraca, ele tá bem maior. Caraca, tem muita coisa ali, hein? Olha. Alguém foi descoberto, hein? Dando que a Gwen é... Olha aí. E aí, vamos sair? Tá de castigo? Ah, papai, você vai sim, né? E aí, o Homem-Aranha tá de castigo? E aí, brother, bora? Nossa, esse estilo de animação é muito massa, gente. Uniforme novo. Olha aí. Que isso? Caraca! Mano, essa animação não existe! Que loucura! Olha o Homem-Aranha de 2099 lá. De 2999, sei lá. Mano, é muito louco. É muito louco essa... Que maluquice deliciosa. Tá até diferente o símbolo, hein? Spider-Man. Across the Spider-Verse. Part 1. Massa! Ó, viu que é o olhinho da Gwen? Outubro de 2022 em Prime U Format. Olha que massa, gente. Que legal demais, demais, demais esse trailer. Muito massa. Lembrando que tem algumas... Vamos ver se tem algumas coisinhas aqui interessantes aqui no comecinho. Se tem algum easter egg e tal dele aqui. Na hora que ele acorda... É... Vamos ver se tem algumas coisas aqui. Aqui era o quadrinho só dele, né? Aqui, ó. True Tales of Spider-Man. Now what? Saved the... Eu não consigo ler direitinho o que tá ali. Mas, enfim. É ele aqui. Legal essa parte. E aqui a gente vê que a Gwen vai poder passar de um universo pro outro. Aí, ó. Mas acho que aqui não tem nada demais, não. Tipo... Aqui tem um... Um brinquedo, aqui também. Mas nada... Nada absurdo. Nada de muitos easter eggs, não. Ele guardando tudo. Me achei... Achei só que ele tá mais velho mesmo, assim. Nada... Tá maior, né? Tá diferente. Um pouco diferente o visual dele mesmo, assim. Mas, gente. Maravilhoso. 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 E aqui, ó. A gente vê que tem diferentes estilos, né? Do Homem-Aranha. Esse aqui. Homem-Aranha do futuro mesmo. Que parece que vai ser tipo um inimigo. É isso mesmo? Né? Não dá pra saber exatamente. Aqui o símbolo dele na camisa. E bate aqui. Show de bola. Gente. Adorei. Quero saber o que vocês acharam desse trailer. Spider-Man Across the Spider-Verse. O Homem-Aranha no Aranha Verso 2. Parte 1. É basicamente isso que tá acontecendo, porque a gente vai ter uma trilogia maravilhosa pelo visto. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!